Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sempre com esse vídeo, eu acho que sim, né pessoal? Hoje estamos mais uma vez aqui junto com vocês para trazer um pratinho delicioso que vocês vão adorar. Um prato bem fácil, rápido, em termos, né? Porque os bifes nem sempre são rápidos. Mas é um prato bem delicioso, bem gostoso para vocês fazerem um almoço ou um domingo, que vocês vão adorar, tá? E para tanto então, pega aí os ingredientes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim. Neste domingão, o chefe resolveu fazer uma receita para vocês lembrar um pouco do sabor delicioso da culinária mineira. Então sendo assim, que tal vocês fazerem um filézão à moda mineira? Gostou de saber? Então bora preparar esta iguaria de dar água na boca. Para vocês poderem fazer esta receita, irão precisar de 1,5 kg de filé de patinho ou outra carne, a sua escolha cortado com um dedo de espessura. 1 canela em pau 2 cravos da índia 1 folha de louro 1 pouco de água 1 maço de couve e manteiga 2 ovos E óleo para fritura Ah, eu já ia me esquecendo o uso e sal a gosto. Então agora com vocês, chefe Camargo e nossa querida Camilinha, para ensinarem a vocês esta deliciosa receita. Até a nossa próxima receita pessoal. Um grande beijo aqui da Raquel. Tchau pessoal. Pronto pessoal, estamos de volta. Então, se não pegaram aí os ingredientes, aí embaixo na nossa descrição dos nossos vídeos tem os ingredientes. Tá bom? Para vocês estarem aproveitando novamente e fazer. Mas nós vamos estar mostrando aqui. O prato basicamente serão os bifes que nós temos aqui. Aqui eu estou com 1,8 kg de patinho cortado com uma espessura mais ou menos de uma largura de um dedo. Tá? É isso que a gente precisa fazer. Vocês podem escolher qualquer tipo de carne, inclusive carne de porco, carne de vaca, qualquer tipo de bife, desde que seja uma carne mais macia e com bem pouca gordura. Tá bom? Não, isso aí não é. Isso aí é para outra coisa. Aqui nós temos a nossa couve, que nós vamos estar utilizando, que eu vou ensinar a vocês como fazer a couve. Com dois ovos, que nós vamos estar aqui fazendo, que nós vamos utilizar para a couve. Nós vamos precisar para o nosso prato aqui, nós temos o travo da Índia, o sal, canela em pau, canelinhas em pau, folhas de manjericão e também aí eu estou usando folhas de louro. E água, tá? E água. Agora, para acompanhar, que eu vou estar fazendo a mais, além do arroz, vou estar fazendo umas cebolas na manteiga, tá? Então nós vamos utilizar. Então... É margarina isso aqui. É, margarina, manteiga. Isso que cada um usa da hora do que gostar, tá bom? Então tá aí. Então, agora já estão aí, já viram tudo que nós vamos utilizar. Antes de mais nada, vai deixando aí, ó, seu joinha para ajudar o nosso canal a cada vez mais crescer. E eu quero agradecer ao pessoal que estão se inscrevendo aí nos nossos canais, tá? A semana que vem já divulgo mais alguns nomes do pessoal, tá bom? Então, agora, bora para o fogão. Aí pessoal, estamos aqui no fogão. Agora aqui eu vou colocar, primeiro o que nós vamos fazer. Vou colocar aqui, ó, numa panela. Estou colocando a água, tá? Todinha a água. É um copo de água. As folhas de louro com o manjericão, tá? Aqui. A canela. E uns dois, três carvinhos daí. Isso nós vamos deixar ferver, tá? Vai levantar um molho. Esse caldo que está aqui fervendo, tá? Esse caldo que está fervendo aí, que vai ferver, quer dizer, não está fervendo ainda, que eu acabo de colocar. Nós vamos utilizar ele para o tempero que nós vamos fazer um molhinho para a carne, tá? E agora vamos começar a fazer. Eu vou fazer a carne, o bife. Já vou esquentar aqui a frigideira para nós estar fazendo o bife. Já vou estar fazendo na outra panela, nós vamos estar fazendo a couve, que já cortei ela bem fininha. Nós vamos estar fazendo ela no vapor, tá bom? Então, vocês já viram, já fiz outras receitas que tem a couve no vapor. Do jeito que faz. Então, vamos lá. O sal nós vamos utilizar aqui, tá? Para a água da couve, tá? Porque ela vai soltar o vapor, sair o vapor salinizado. Com sal. É o que vai ajudar a temperar a couve. Então, vamos pôr toda a couve aqui. Pronto, pessoal. Agora aqui, na outra frigideira aqui, eu estou colocando já para ir fritando, já derretendo a margarina, qual que nós vamos fazer a nossa cebola, tá bom? E daí, vamos começar já trabalhando nos nossos bifes. Olha aí. E aqui, ó, já está a água, já está quase fervendo. Deixar ela levantar a fervura. Nossa, fica um cheiro tão bom da canela. Aqui, ó, vamos soltar bem a... Aí, eu vou deixar a Camila aqui, ela vai cuidar aqui da cebolinha, vamos fritar. E aí, a água já está aqui fazendo, está fazendo um caldo. Então, agora nós vamos aqui, agora vamos virar para cá. É que nem a sábado que fizeram, nós vamos ficar... A Camila derrubando tudo aqui. Se a Camila não derrubar alguma coisa, não quebrar aqui na cozinha, não vai ser um dia. Ela vai destruir a cozinha do chefe, não é dia. Pôr um pouco de azeite, ou melhor, de óleo, tá? Nós vamos estar fritando aqui, nós vamos estar fritando nossos ricos. Dá a colher para mim, por favor. Aí... E nós vamos deixar a cebola até bem, nos casos, bem murcha. Nós vamos murchar, fritando, só murchar. Isso aqui é um acompanhamento para quem quiser comer junto com o bife. E lá nós estamos fazendo já o nosso... A nossa couve. Aí eu vou jogar agora uma picadinha de sal sobre a couve. Aqui, ó. Vou pegar a couve. Aqui vai ser como um chá, tá? Olha, está sendo feito como um chá. Então, já está prontinho. Ali, nós já vamos poder desligar. E agora aqui, vamos começar a fritar o nosso bife. São bifes grandes. Então, vamos poder... Se quiser, vamos ficar dois bifinhos por vez. E fritar dois bifinhos por vez. E aí, vamos poder maçã, também, para a espécie de jantar. São bifinhos por vez. E aí, vamos dar uma boa fritura. Aí... A hora que tiver tudo... Hoje, ela está aqui, tá? Isso, tá bom. Aí, já está chutando até a câmera toda. Hoje, eu já estou... Tipo de molidor. Então, a hora que tiver tudo prontinho aqui, os bifos, tudo frito. Eu vou trazer para vocês. Eu vou mostrar como é que nós vamos fazer o caldinho. Tá bom? Que vai acompanhar em cima dos bifos. Então, até daqui a pouco. Pronto, pessoal. Está aqui, ó. Estamos com o caldo. Já fritamos os nossos bifos. Está aqui, ó. Frito. O que sobrou na panela... Está vendo? Os bifos já estão fritos. O que sobrou na panela, vai ficar. Aí, nós vamos pegar esse caldo que está aqui dentro, que nós fizemos. Um tipo de... Que nem um chá. Nós vamos passar aqui para a panela. Ó. Um pouquinho desse caldo. E agora... Nós vamos mexer aqui. Mas não reparem nos barulheiros que vêm aqui por trás. Que isso aqui é normal. Que aqui... Tem tudo quanto é barulho. Está vendo? Isso aqui vai formar uma calda. Uma espécie de uma calda. Será que vai tocar isso em cima do bicho? Isso aqui é para aqueles que quiserem comer com o bife. Pode pôr. Não necessariamente. Vamos pôr mais um pouco aqui, ó. Para formar. Deixar ele vai baixar um pouco, ó. Tá? Isso aqui forma uma calda. Ele pega todo esse suco da carne. Além disso, já aproveita que vai limpar a panela. Ele pega todo o suco da carne. Aqui, ó. É. Ele pareça e faz isso mesmo. Vai. Vamos fazendo, ó. Tá? Vai o alho. Tudo aquilo que nós temperamos a carne. A gente vai aproveitar. Aí. É bem simplesinho. Tá? É isso aqui. Tá vendo? É isso daí. Agora eu já vou deixar aqui um pouquinho. Já vou tirar. E já vou estar mostrando aqui na mesa para todos vocês. Então, até daqui a pouco. Aí, pessoal. Tá tudo pronto aqui. Aqui tá o nosso molhinho. Tá vendo? O nosso molhinho aqui. Que foi feito, ó. Lá com a canela. O gravo. E o mangelicão. E o louro. E agora aqui, ó. Abaixando um pouquinho só. Por favor. Nós temos aqui, ó. O ovo. Que é os dois ovos. Nós já cortamos eles. Picamos eles bem. Como que nós vamos fazer? Nós vamos... A Camila comemos. Esse avô com um pedacinho. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai pegar aqui. Vai fazer um estilo de uma farofinha com ovo aqui. Pera. Camila. Vou pegar. Essa menina. Eu falei que eu vou trocar minha assistente. Eu vou ter que trocar essa assistente. Porque não dá. Esse jeito. Peraí, pessoal. É só isso aqui, ó. É um platinho bem simples. Bem facinho. De fazer. E aqui tem as cebolas. Tá feita no manteigado. Que a gente vai poder usar como? Poder pôr ele no prato para servir. Tá bom? Então, tá aí. Levanta aí para lá. Vocês viram? É um prato bem prático. Facinho. Rápido de fazer. Os bifes. O molhinho que é feito lá. Com o caldo. É para você colocar por cima do bife. Servir junto com o bife. Tá? Com o arroz, põe o bife, o molhinho, a couve e café. Tá bom? Então, tá aí. Obrigado para todos vocês. Mais uma vez. Aí, deixa seu like aí. Não esqueça de se inscrever. Aí, nesse cantinho, tem um chapéuzinho. Em cima, aí, tem uns cards com os outros vídeos. No final, aí, na frente, também vai ter mais algumas sugestões de vídeo. Aqui, nós temos as nossas redes sociais, para vocês estarem entrando em contato com a gente, estar conversando com a gente. Onde teve também mais um programa, mais um capítulo do programa Leve So Responde, onde foi falado sobre os hachis. Assista lá, que vocês vão gostar. Tá bom? Então, até a próxima semana, pessoal. Um ótimo término de domingo para vocês. Uma semana maravilhosa, tá? Um beijão a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.